Minha voz, minha vida Meu segredo e minha revelação Minha luz escondida Minha bússola e minha desorientação Se o amor escraviza Mas é a única libertação Minha voz é precisa Vida que não é menos minha Que dá canção Por ser feliz, por sofrer, por esperar eu canto Pra ser feliz, pra sofrer, pra esperar eu canto Meu amor Acredite Que se pode crescer assim pra nós Uma flor sem limite É somente porque eu trago a vida aqui na voz Ficou bonita isso Não é? Minha voz Minha vida Meu segredo e minha revelação Minha luz escondida Minha bússola e minha desorientação Se o amor escraviza Mas é a única libertação Minha voz é precisa Vida que não é menos minha Que dá canção Por ser feliz, por sofrer, por esperar eu canto Pra ser feliz, pra sofrer, por esperar eu canto Meu amor Meu amor Acredite Acredite Que se pode crescer assim pra nós Uma flor Sem limite É somente porque eu trago a vida aqui na voz Marsquee Acredite A CIDADE NO BRASIL